Delegacia Regional de Pedreiras, o Manuel Messias é aposentado, é deficiente visual. A esposa dele recentemente teve um AVC, sofreu um AVC. Foi morar, foi passar uns dias na casa de uma tia, no povoado São Lourenço, município de Lima Campos. E agora parece que a tia não quer deixar ela voltar, não quer liberar para que ela volte para casa. Como é que é essa história? A sua mulher teve um AVC? Foi, ela teve um AVC, aí a mãe dela estava lá em casa cuidando dela, aí pediu para passar 15 dias com ela para levar para o hospital. Aí ele levou ela para o hospital agora, porque ela está me prejudicando, não deixa eu chegar nem perto dela, quando eu chego perto dela, ela manda me bater, ela. Aí ela disse para mim, olha João, isso não é por causa de mim não, é eles que estão inventando essas histórias, está inventando que é para mim te bater, que é para ficar com o meu benefício. Ficar com o meu benefício e ficar com ela. Ela foi para a casa da tia, no caso, para passar só 15 dias? Foi, 15 dias. Agora você quer trazê-la de volta para casa e ela não quer deixar? Não quer deixar, quer para mim fazer a prova de vida dela, né? O Inés disse para mim que se não fizer vai ser suspenso, né? Eu tenho um meninozinho que tem 12 anos, nós estamos doentes de HIV. Mas por que ela não quer deixar a sua esposa voltar para casa? A sua esposa é aposentada? É aposentada. É porque ela descobriu, a filha dela trabalha no sindicato, ela descobriu que ela é aposentada pelo sindicato. E eu nunca fiz o empréstimo no benefício dela, porque ela não sabe de nada, ela não entende. Mas agora eu vou ajeitar ela, com fé em Deus, e vou fazer o empréstimo para ajeitar a minha casa. Acabar de ajeitar a casa. Você acha que existe o interesse dela, no caso, na aposentadoria da sua esposa? E é verdade, e é verdade, e é verdade. E a sua esposa, depois do AVC, não está tendo discernimento para dizer que quer voltar para casa? Ela não está bem para dizer que quer voltar para casa? Como é que é? Ela disse para a filha dela, quando ela ficar boa, ela vai voltar para casa. A filha dela tem 15 anos, ela disse que ela vai voltar para casa. Ela falou para a filha dela agora, essa semana a filha dela foi lá, ela disse que ela vai voltar para casa. Ela disse, você veio fazer o que aqui na delegacia? Vim aqui, porque o delegado disse para mim, o delegado aqui disse para mim, falou no meu filho, né? Eu digo, eu tenho um filho, que é 18 anos, mas ele é assim meio adoentado, dinheiro, que a visão dele é meio curta. Eu trouxe hoje ele aqui para me conversar com o delegado, o que ele vai me dizer, né? Para saber como é que fica essa situação lá, né? Fica, porque só eu não vou largar de mão, não. Você quer pegar a sua esposa e trazer de volta para casa? Agora eu vou trazer de volta, porque eu não ia trazer não, tá entendendo? Era só para fazer a prova de vida. Depois ela retornava para lá de novo. Mas agora eu vou trazer ela para casa, em nome do Senhor Jesus. Você mora na Santa Maria dos Fernandes, que fica próximo lá. É verdade, fica próximo de lá. Você vai trazer a esposa para fazer a prova de vida e vai ficar logo de vez com ela em casa? Ficar em casa. Eu ia trazer ela, só fazer a prova de vida. Mas agora eu vou guerrear, botar ela para o lado de casa, onde ela conviva. Estou com 21 anos que moro com ela. É um direito seu, a sua esposa, né? É, eu ia casado no civil.